Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você já sabe, né? Pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas também pode sim nos acompanhar pela internet no site www.boasnovas.tv. E quando você tem o aplicativo da Boas Novas, isso você pode então usar no seu smartphone, no seu tablet. E a Boas Novas vai com você, onde você estiver. Já baixou o nosso aplicativo? Então ó, fica esperto, baixa aí. E a Boas Novas vai estar sempre aí, pertinho de você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, pela sua presença conosco a cada dia. Não só no Cabeça pra Cima, mas em toda a programação da rede Boas Novas de televisão. E aqui vocês sabem que eu gosto muito de sempre, nesse momento, poder honrar e agradecer você, queridos. O semeador de Boas Novas, que tem uma visão especial, a visão correta daquilo que a gente faz aqui. Nós somos uma televisão, mas a nossa missão é divulgar Jesus. Tudo que a gente faz é pra honra e glória de Deus, pra que o seu nome seja exaltado sempre. E você sabe disso. Por isso, você ora pela Boas Novas e você contribui financeiramente pra nos ajudar nesse processo de estar 24 horas por dia no ar, transmitindo Jesus. Muitíssimo obrigada. Que o Senhor te mantenha sempre pronto pra servir, te mantenha sempre com essa visão correta de semear no reino de Deus, na Boas Novas ou em qualquer lugar. Porque essa é a nossa missão. Foi isso que Ele nos ordenou, não é mesmo? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, onde você estiver. Que Deus te abençoe e te guarde. Encha o teu coração de alegria. E tenha graça e misericórdia de você em todos os dias. E não só de você, semeador. Porque a nossa missão é essa, né? É abençoar todas as pessoas. Por isso, todos vocês que nos acompanham, que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus possa estar presente na sua vida todos os dias. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um tema muito interessante. Muito interessante e que ele é absolutamente contemporâneo, atual. Muitas vezes a gente olha pra mulher e a gente vê, né? Mãe, esposa, profissional, educadora. São muitos os papéis que são atribuídos à mulher, especialmente no contexto atual. E não dá pra questionar de que a mulher é uma figura absolutamente importante no contexto da família e no contexto mais amplo da sociedade como um todo. Mas tem uma questão que a gente pode levantar, sim. Será que a mulher está conseguindo ou ela consegue dar conta de tantos papéis? Precisa dar? Tem dado? No Cabeça pra Cima de hoje, a gente quer falar de mulher. Começamos com o nosso informativo. Não é de hoje que ouvimos sobre as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho. Exemplo disso é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que afirma que a igualdade de gêneros só será possível em 2095. Brasil está na posição de número 124 entre 142 países no ranking de igualdade de salários. Segundo o IBGE, das 50 milhões de famílias brasileiras que residem em domicílios particulares em 2010, 37% tem a mulher como responsável. O número de filhos também mudou. Em 1980, a média era de 4 filhos por mulher e agora é de 1 a 2 filhos. As mulheres também estão esperando mais tempo antes de terem filhos. A maior diferença aparece do grupo das jovens adultas, entre 25 e 29 anos. Nesta faixa etária, no ano 2000, 69,2% das mulheres tinham filhos e em 2010, esta proporção caiu para 60%. As mulheres também obtêm destaque hoje na escolaridade e o número de mulheres consideradas analfabetas teve redução. Ainda segundo o IBGE, adolescentes, homens e mulheres com 15 anos ou mais de idade apresentavam taxas de analfabetismo próximas. Mas a maior porcentagem era dos homens, com 9,8% frente a 9,1% entre as mulheres. É isso aí, né? Quando a gente começa a olhar as estatísticas, a gente vê tantas coisas mudando, né? Em relação às mulheres e a gente fica se perguntando, será que são essas mesmo as mudanças mais importantes que a gente tem no contexto da evolução da mulher? Hoje, aqui no Cabeça Pra Cima, a gente vai falar sobre mulher. É, essa mulher, né? Que está aí à frente da família brasileira com um papel significativo no contexto da família, mas não só dentro da família, também na sociedade como um todo, gente. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, gente muito, muito especial aqui no estúdio. Eu tenho a honra de receber a Sandra Regina Santos, ela que é psicóloga de casal e de família, é também escritora, gerontóloga, uma estudiosa da mulher e está aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada. Obrigada a eu pelo convite e parabenizo vocês e a equipe toda pelos temas tão relevantes, né? Para as reflexões diárias das pessoas, eu acho muito importante, Celeste. Bacana, bacana. Temos que falar sobre mulher, né? Muito. Temos no contexto da família, não dá para a gente não aprofundar aqui a discussão sobre mulher. Isso. Por isso, também conosco, a querida Sueli Barreto, Sueli, que é psicóloga com especialização em família também. Ela também é palestrante e é debatedora da rádio Melodia FM, agora também debatedora aqui da Boa Nova, né, Sueli? É um prazer. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente. De nada, é um prazer estar aqui com você e participar desse programa que vai falar de um tema aí que pode até criar polêmica, né? Entre nós, as pessoas que estão ouvindo. Mas é uma bênção estar aqui. Muito obrigada. É isso aí. Bacana, bacana. Eu, assim, quero até começar conversando com vocês porque uma coisa que a gente, sempre que a gente vai falar de mulher, vai falar papel da mulher, papel do homem, as mudanças que vêm acontecendo, né? Uma tendência natural é a gente dizer assim, começar a comparar. Não, mas espera lá, quem é, quem de fato é mais importante? Ah, a mulher. Quem agora é mais evoluída? Ah, é a mulher, ou é o homem, ou é isso, é aquilo. A tendência da gente é comparar, né? Da gente, eu quero dizer, da sociedade como um todo, né? É começar a comparar e ter que dizer que alguém é mais do que alguém. Como é que vocês veem isso? Eu penso o seguinte, existem diferenças fundamentais para serem ditas, né? Começa pelo corpo, começa pelos números de neurônios, começa pela sensibilidade diferenciada de homens e mulheres. A disputa de estudo não deve existir. O que tem que existir é encontrar um senso comum que faça uma ligação, né? Entre eu ser homem e ter as minhas qualidades, eu ser mulher e ter as minhas qualidades. Nessas diferenças, encontrar um ponto comum. E o ponto comum é no social, é no contexto cultural, quebrando paradigmas. Porque a mulher vem no contexto social muito deixada de lado, né? Ela tem funções muito estabelecidas, ela passou por revoluções do sutiã, né? E o dia internacional que se fundou para poder homenagear as operárias queimadas naquela fábrica. Então, assim, ela vem ganhando, sim, novos atributos dentro deste fazer-se, né? Eu acho que o ser humano, mulher, é uma questão de gênero hoje, a gente discute muito isso, né? Mas mais do que esse papel só de mulher, né? E não entrar nessa disputa masculina, feminina, né? Eu acho que ela tem que ter essa dominação de si própria, saber das suas próprias diferenças e buscar uma igualdade. Porque o que se busca é uma igualdade social. Agora, em que condições se busca essa igualdade social, né? Perfeito, eu acho que aí acaba de... Gera isso, gera um pouco. Um rolo sobre essa história de igualdade, né? É, igualdade. Você sabe que eu gosto muito de história, né? E uma das coisas que mais me fascinou foi o fato da mulher ter entrado no mercado de trabalho com a perspectiva de não competir com o homem, mas ajudar, que foi exatamente na época da Segunda Guerra, da Primeira e Segunda Guerra, que a mulher era só enfermeira, ia lá para o campo. Mas aí os homens começaram a morrer quando voltaram da guerra e durante a guerra. E por eles estarem lá lutando, então elas começaram a trabalhar no trabalho que os homens faziam. Nas fábricas de guerra, de bala, de arma, né? E trabalhando também ainda como enfermeiras, indo para o front. Então, essa competição, ela começou a surgir quando a mulher começou a se rebelar na entrada do feminismo, que ela começou a dizer, não, porque aí vem aquilo que você falou, quem é melhor, sou eu ou sou ele? E essa competição, inclusive, quando entra na família, atrapalha tudo, entendeu? Porque quando o casal é inteligente e acontece, não estou dizendo que os outros são burros, mas estou falando, acontece o quê? A mulher ganha mais, então o marido vai fazer o quê? Eu conheço casais que os maridos administram aquilo que as esposas ganham. E eles trabalham também, mas o que eles colocam é pouco. Eles não têm a mesma capacidade. Se a mulher aceita essa situação, não querendo humilhá-lo, ah, porque eu ganho mais que você, porque eu tenho mais título que você, aquilo na família se torna uma coisa tranquila. Não é? Normal. Agora, quando vem a competição, ou o homem quer puxar a mulher para baixo e começa a dizer, ah, porque eu vou ganhar mais do que você, eu não quero que você trabalhe porque você, quem tem que ganhar sou eu, aí o negócio, a coisa vai para baixo, não vai dar certo. O que eu acho, assim, fundamental a gente entender é que essas questões, elas acabam acontecendo por uma questão efetivamente cultural. Exatamente. De conceitos que foram, assim, ao longo do tempo, colocados na cabeça das pessoas. Hoje em dia, fala-se muito nessa questão das discussões de gênero, etc. E eu acho que é fundamental a gente efetivamente discutir isso. Mas não sobre a ótica, né? Sob a ótica do que se coloca sempre, né? Vamos discutir as questões de gênero para falar de homossexualidade. Eu acho que não é isso, a gente tem que falar sobre gênero para entender o que que é, né? O que que é. E penso que a primeira das grandes confusões, quando se fala disso, é a gente misturar a questão. Vamos discutir gênero ou vamos discutir sexo? A gente quer discutir gênero e começa a dizer, não tem diferença de sexo, é tudo igual. Como que pode um negócio desse, né? Não, existem muitas diferenças. Claro que existem muitas diferenças, né? Você já citou várias aqui. Então, e a grandeza social é estar lidando com essa compreensão das diferenças, né? Porque as diferenças, elas são factuais, visíveis. No entanto, você tem que buscar igualdade. Como buscar essa igualdade? Naquele contexto social que você vinha falando, igualdade de direitos, igualdade de oportunidades. Exato. Igualdade de posições nesse contexto. Inclusive no sexo, né? Inclusive. Porque a mulher também teve uma posição diferenciada. No sexo com relação a direitos, né? Com relação a direitos, mas não com relação a gente agora querendo negar que existe o sexo masculino e que existe também o sexo feminino. A gente fala sempre assim, né? Quando a gente começa a falar na mulher, começa a falar de diferentes papéis. A mulher mãe, a mulher esposa, a mulher profissional, a mulher isso, a mulher aquilo. E você já citava, né? O contexto histórico, ele vai trazendo mudanças para esse papel, né? Vai trazendo mudanças para esse papel. Cada época, ele, cada época muda papéis tanto de homens quanto papéis de mulheres também. Você sabe que essa coisa da mudança, nós temos falado muito porque dentro da família, eu como psicóloga, ela provavelmente vai concordar comigo, a psicologia diz que a criança tem sete anos para aprender regras de caráter, comportamento e outras atitudes mais que vão levá-la a ser uma pessoa do bem. Claro, se ela não tiver alguma anomalia patológica, mas sendo uma criança normal, aquilo ali é o caminho. E aí, o fato da mulher ter que sair para trabalhar, ela vai ter que entregar essa criança para os cuidados de uma outra pessoa. Pode ser a mãe, pode ser uma babá, pode ser uma vizinha, né? E aí a gente se pergunta, né? O que que essa pessoa está ensinando para essa criança? Quais são os conceitos que ela está passando para essa criança? Então, nós estamos vendo que existe uma geração de jovens, atualmente, diferentes. Por que diferentes? Na época dos hippies, né, façamos o amor, não façamos a guerra, aquela geração ali veio para essa geração dizendo assim, meus pais me proibiram tudo, eu vou deixar meus filhos fazerem tudo. E a partir desse comportamento, criou-se uma geração que não sabe como controlar os filhos. É a geração permissiva, que a gente chama, né? Exato. A geração permissiva. As pessoas estão sem como lidar com os limites, né? Pois é. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, né? Dessas transformações mesmo que a gente, é que vem acontecendo, que a gente observa no contexto atual. Porque, para mim, é um fato, isso que você colocou, né, Sueli? A mulher, ela já, ela não se contenta, ou não é uma questão de se contentar, mas ela diz, não, eu não preciso ficar só no contexto do lar, fazendo as tarefas domésticas, eu tenho outros potenciais, eu posso contribuir para a sociedade de uma forma diferente. Porque, e então ela sai, e agora, quem cuida da educação dos filhos? A gente se acostumou a entender que isso era papel do homem, que era papel da mulher, e agora, se a mulher não está mais dentro de casa, o que que acontece? Mas, educação é uma questão de quantidade de tempo ou de qualidade de tempo? A mulher pode trabalhar fora e pode, ainda assim, garantir uma educação bacana, segura para seus filhos? Aí, da mulher para o mercado de trabalho, que revolução que isso causa? Eu sei que você quer falar, mas eu já tenho que ir para o intervalo. Vou para o intervalo e eu volto com você, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui falando de mulher, a mulher no contexto da família brasileira, e óbvio que quando a gente fala de família, a gente tem que falar de sociedade, porque a família nada mais é do que o núcleo, né, essencial da sociedade, e aí não tem jeito, uma coisa está completamente ligada à outra, mas... Então, eu ia dizer o seguinte, quando é permitido a mulher ansiar, além daquilo que já era permitido a ela, ela, então, deseja ser uma profissional. Quando ela sai da função materna e marital, onde ela é esposa, ela vai ser profissional, ela vai adquirir mais uma função para ela. A condição dela estar preparada para isso, ela vai ter que perder algumas coisas. Uma das coisas é deixar os filhos. Um pouco do tempo com os filhos. Um pouco do tempo. Mas tem as mães substitutas, que a gente chama de mães substitutas, né, que são as avós, as babás e a escola, né, elas são consideradas essas mães substitutas. No entanto, nessa modernidade e nessa conjugalidade, que são os novos recasamentos e tudo, os pais que ganham menos, que estão mais desempregados, né, tem mais tempo, eles estão participando da educação do filho, que antes era dado só a uma pessoa. Então, assim, os dois agora têm a oportunidade de funcionar como pai e mãe, né, na educação dessa criança, ou dessas crianças, se for uma prole. E eu acho que é muito interessante esses encargos que a mulher anseia para ela. Porque não tem como, né, para você fazer mais coisas, você tem que começar a administrar e dizer, bom, para eu fazer mais, se eu todo o tempo fazia isso aqui, para eu fazer mais, o que daqui eu não vou mais fazer? Ou como é que eu mudo isso que eu venha fazendo de forma que essas outras coisas se encaixem também, né? Essa ida da mulher, essa questão da mulher fazer, agora, não ser só mais esposa, e eu quero dizer não ser só mais, porque o fato dela ser profissional não anula ela ser mãe, ser esposa, nem nada. Complementa, né? Tem atrapalhado a mulher? Olha, tem atrapalhado a mulher. A mulher geralmente, eu estou falando da experiência que eu tenho em consultório e nas palestras que eu faço. As mulheres se sentem culpadas de estarem abandonando os seus filhos, né? O marido coloca um peso, às vezes, maior no pescoço dela, para que ela... Você vai trabalhar, agora não está tomando conta de casa, você vai trabalhar, mas cadê meu cafezinho aqui na cama? E também dizendo, poxa, você tem coragem de largar nossos filhos e tal. Esse papo a gente escuta muito. Chantagem, né? E no que eu tenho visto, eu até hoje não encontrei uma filha ou uma nora que se agradasse da educação da avó. Porque haviam coisas na avó que ela não gostava, né? Então, a avó que não se preocupa mais com aquela alimentação, que agora é tudo... Ah, eu falei, gente, eu tenho bisnetos, né? Então, não pode comer açúcar até um ano, não pode beber Coca-Cola. Aí, vai para a casa da avó, a avó estraga tudo, né? E a avó nasceu para estragar mesmo. A verdade é essa. A avó que não estraga não é aquela avó querida. Também é um paradigma que eu venho nessa discussão. Eu venho, veja bem, eu até comentei com um rapaz que nos convidou, o Vitor Hugo, eu disse para ele assim, vocês pensaram na possibilidade de que eu vivi quatro gerações? A mudança que eu vi em quatro gerações com meus 75 anos, que eu vou fazer agora? Então, veja bem, a minha avó, que era a rainha do lar, né? Ali, ela era a rainha do lar não porque ela cuidava dos filhos, mas porque ela se cuidava. E ela saía com o meu avô na sociedade, sabe? As coisas sociais, meu avô foi o que construiu a faculdade Moraes Júnior. Então, era uma pessoa que tinha muito dinheiro e aquela coisa. Então, ela era a boneca. Ela não era a mãe que cuidava dos filhos, mas ela era a mãe que exigia que a minha mãe estudasse piano três horas por dia, entendeu? Aí, é aquela coisa da mãe que só exigia, mas não dava. Aí, o que que acontece? Veio a minha mãe. A minha mãe não gostava da maneira como a mãe dela tratava. Então, ela mudou a forma de lidar com os filhos, dando atenção máxima para as crianças, brincando, rolando no chão e fazendo toda aquela... E não dando importância nem para a sociedade, nem para a casa. Tinha sempre uma empregada para fazer o serviço e ela só se dedicava a estar presente com os filhos. Você vai dizer para mim, isso foi ruim, Sueli? Não, não foi. Na minha época, a mulher não era uma profissional. A minha mãe era musicista, professora de música. Eu me formei com ela em acordeon. Não sei se vocês conhecem esse instrumento. Claro. Era uma delícia. Era uma delícia. E nós trabalhávamos juntas. Eu com 14 anos e ela com a idade dela lá, 30 e pouco. Sei lá, 40 e pouco. O que acontece? Quando eu me formei no ginasial, eu falei assim, eu vou fazer científico para quê? Vou estudar o quê? Vou ser professora? Não. Eu quero mais, eu quero outra coisa. Mas eu não sabia que coisa era essa porque eu não queria ser enfermeira. Que era a oportunidade que havia na época. Cargos específicos das mulheres. Mulheres fazem... Mulher faz o curso normal. Faça só isso. Pedagogia. Pedagogia. E a psicologia também. Ah, claro. A psicologia é uma faculdade nova. A psicologia é nova. O tempo não tinha. E ainda é assim. Pode ser ainda. É assim. Eu gosto de criança, então vou fazer pedagogia. Eu gosto de criança. Eu gosto de gente, então vou fazer psicologia. Como se fossem esses os critérios colocados aí para toda essa questão. E no final da coisa, o que aconteceu? Eu fui para Brasília, casei, trabalhei em televisão algum tempo. Eu brinco que se meu marido não tivesse tido ciúme, eu ia desbancar a Hebe Camargo. E resultado, saí porque ele não quis que eu trabalhasse e fui mãe de tempo integral novamente a pedido dele. Como eu não tinha o que fazer, eu aceitei. Quando meus filhos eram adolescentes e a minha filha mais velha é com 18 anos, eu entrei para a faculdade com ela. Nós entramos juntas. Eu fui para a UFRJ, ela foi para a UF. Então, nessa entrada para a faculdade, meus olhos se abriram para outros campos, outras coisas, outras necessidades. E eu fiz aquele curso ali, sofrendo, porque de vez em quando a empregada não ia, eu tinha que faltar na aula, aquela coisa toda. Porque a mulher sabe o que é. E aí fui trabalhar. Depois, quando eu estava já com 38 anos, não, 38 eu estudei, mas 5, 6, vai, 40 e poucos anos é que eu comecei a trabalhar. Então, de alguma forma, eu não interferi na educação dos meus filhos, porque fui eu quem cuidei. Agora eu vejo as minhas netas, que já é uma outra geração. Elas se formaram primeiro para depois se casar e estão optando entre carreira e filho. Pois é, que é uma realidade hoje, né? Acaba sendo uma realidade hoje da mulher, né? E a pessoa escolhe, né? Em detrimento a ter filho, ser mãe, elas preferem só ser esposas e profissionais. As grandes profissionais de carreira e de sucesso, elas têm muito poucos filhos, porque elas não têm tempo para dedicação. Porque essa falta de dedicação gera culpa. Porque, na verdade, esse é um olhar correto. A gente, para ter filho, a gente tem que cuidar e educar esses filhos, né? Junto com o marido. Não, isso, quando eu digo a gente, eu ia complementar, perfeitíssimo. Quando eu digo a gente, é porque a mulher não faz filho sozinha, né? Ela precisa do homem para fazer filho, assim como o homem precisa da mulher. Então, filho é do homem e da mulher. Educação é do pai e da mãe, não é só da mãe, não é? Apesar de eu complementar essa fala, dizendo que a mulher é a fonte geradora, né? Nós somos fontes geradoras de vida. E por sermos fontes geradoras de vida, nós somos sagradas. O que falta é essa sociedade compreender, né? Essa condição sagrada da mulher. Porque eu estive olhando, Celeste, algumas pesquisas e vi que as mulheres, elas são consideradas, ou foram, e agora menos, na sociedade moderna, elas estão ganhando mais força, elas eram chamadas de menos forças dóceis, né? Então, quando elas entravam no mercado de trabalho, elas ganhavam menos, porque elas eram consideradas meias, olha só, meias doces, dóceis. Olha que sutileza para dizer que elas eram bem baratas, né? Mão de obra barata, né? Então, quando vem essa grandeza da mulher e ela sente essa grandeza nela, né? Que eu quero colocar exatamente isso. A mulher que sente que é grande, que ela já se fortaleceu diante de um mercado, diante da família, sabe o que quer, conhece um pouquinho dos seus desejos, dos seus anseios, ela enfrenta com coragem, como ela deu um exemplo de coragem, né? Uma mulher corajosa. O que eu queria apontar também é falando exatamente dos tipos de mulheres, né? Porque as mulheres, elas têm tipos, elas são as mulheres fragilizadas, as mulheres vitimadas, as mulheres corajosas, as mulheres que se colocam à mercê de um questionamento de uma sociedade, são prostitutas, né? Mas estão as guerreiras. Então, existem uns tipos de mulheres que eu acho que dentro do casamento, ou dentro da família, elas têm que galgar esse lugar. Como é que eu sou aqui dentro dessa família? Eu sou a humilde, a que deixa todo mundo pisar? Ou eu sou aquela que entra no mundo debate, com conteúdo, sou estudiosa, guerreira? Que tem uma participação significativa, que tem o voz dentro da família, né? Eu acho que essa grande fala. Eu tenho voz dentro da família, fora da família, em qualquer contexto que eu esteja. Eu queria, não resisto a colocar duas observações dentro de coisas que vocês colocaram agora. Uma é assim, essa questão da mulher como fonte geradora de vida. Eu concordo plenamente. Mas, mulher sozinha não faz filho, não gera vida, né? Então, isso não reduz a importância da mulher de forma alguma. Mas, nesse aspecto, acho que mulheres e homens são tão sagrados quanto. Porque se eu não tiver lá, aquele espermazinho para vir complementar, né? O meu óvulo, não acontece nada. Então, ou somos juntos, ou a gente vai ter problema. Vai ter problema, né? Porque um depende do outro para essa geração de vida, né? Complementa, né? Complementa, né? Complementa. E a outra coisa é assim, porque a gente fala tanto dessa coisa da mulher, do papel da mulher. Agora, mulher profissional, ela tem espaço, ela tem que sair, tem que trabalhar. Como se, agora, ficar em casa e ser do lar fosse um pecado. Fosse ou significasse que, ah, não, mas, poxa, você não tem visão? Como é que é isso? Não, você tem que... Você não faz nada. Não faz nada? Vai lá, vai passar o dia. Aliás, sempre foi um conceito, né? Mas, eu acho que é a mulher que toma a decisão de continuar no seu lar com o papel de mãe, mulher, cuidadora do lar. Acho maravilhoso. Maravilhoso e não mexe nada, nem com o valor, nem com a importância dela, de maneira nenhuma, no contexto da família. Aliás, isso é muito bom. Contanto que isso seja uma escolha consciente, prazerosa. Prazerosa. Decisão pessoal. Porque se isso for um conflito para ela, diminui ela na condição de ser. Com certeza. Gera subserviência, gera dependência, gera essa coisa do medo de poder colocar a sua voz, né? E de ter a sua participação efetiva. Foi muito bom você ter falado em subserviência. Eu posso dar um pitaco aqui? Pode, deve. Você está aqui pra isso? Nós estamos numa TV evangélica e todos sabem do problema que existe entre a pessoa entender a Bíblia e aplicá-la à sua vida pessoal, principalmente no que se refere ao comportamento da mulher e do homem. E como eu faço palestra para famílias, eu tenho tentado explicar que essa, a Bíblia tem um texto que fala que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Outras dizem, acomodem-se aos seus maridos. E aí cria uma revolução no pensamento da mulherada, que essa coisa de se acomodar, de ser subserviente. Mas não é isso. Não é isso. Não é isso que é verdade. Não, porque as pessoas, elas acham que essa atitude... Eu continuo aceitando o fato do que Paulo quis dizer com isso, no sentido de que todo grupo social tem que ter um líder. Perfeito. Tem que ter um líder. Sempre tem. Naquela época... E onde muitos mexem, põem a colher sem liderança, a coisa desanda. Onde não tem líder, vira bagunça. Então, o que Paulo está dizendo é que permita ao seu marido ser o líder desse grupo. Lógico, naquela época a mulher não tinha instrução, não tinha nada. Mas também pelo fato de ela ter instrução, não significa que ela vai viver sem uma liderança. Ou ela vai passar a liderar, no caso da saída do pai, ou até o pai entregar essa liderança para ela, se achar incapaz. Mas eu costumo dizer, contando um pequeno exemplo da minha vida, que eu cresci com essa vontade... Eu discuto com o meu marido, eu não concordo com ele em determinadas coisas, eu coloco a minha opinião. Mas a última palavra é dele. Vamos cortar o assunto aqui assim. E aí, um dia, nós estamos indo para a rádio, Melodia não, para outra, para 93, e tinha que pegar a Avenida Brasil. Aí eu falei para ele, Pedro, usa aquela pista de lá, porque essa daqui vai muito embaralhada. Porque eu ia sempre sozinha. Naquele dia, ele resolveu ir comigo. Aí ele falou, você acha que... Meu marido é russo, machista. Você acha que eu não sei andar por aqui? Aí, só porque eu disse para ir por lá, ele foi por aqui. E o que aconteceu? Exatamente o que eu tinha dito. O lado de cá travou e o lado de lá andava. E aí eu brinco com o pessoal assim. E aí, o que a mulher submissa fez? Está vendo? Eu não disse para você que não era... Não, aí é que vem a sabedoria. Eu fiquei calada para dar oportunidade a ele de pensar no que tinha feito. Exato. E esse meu silêncio, ele foi dizendo assim, puxa, o de lá está andando. Puxa, você vai chegar atrasada. E quando a culpa foi se instalando, ele virou para mim e falou aquilo que eu queria que ele falasse. Você estava certa. Então, esse significado de submissão, porque a mulher acha que ser submissa é ficar batendo cabeça igual boizinho de presépio. E não é isso. Sabe, senhor, eu acho até que a gente devia abolir essa palavra culpa. Vamos parar com essa história de culpa. E submissão também. É, porque não tem nem uma história de culpa. Não tem que se instalar a culpa. Tem que se instalar o processo de reflexão e de conclusão aí de uma realidade que, poxa, só porque você disse eu não vou fazer, que babaquice é essa. Então, instala-se, eu acho que instala-se o diálogo, né? Isso. A partir do momento que você abre para o diálogo, você escuta e você fala. Isso. E você tem que ouvir o que o outro vai falar. E o outro também está pronto para ouvir. Ouvir, trabalhar essa ideia, né? Trabalhar isso e transformar isso numa coisa positiva que é bom para todos. Aliás, eu queria saber onde, em que contexto do planeta, terra ou fora dele, um líder faz qualquer coisa sem ouvir, sem levar em conta a opinião dos seus liderados. Lógico. Onde que se consegue qualquer tipo de resultado com vaquinha de presépio? Lógico. Onde que se consegue qualquer resultado com pessoas pressionando, subjulgando as pessoas. Então, liderança é uma coisa. É autoritarismo e essa coisa toda é outra, bem diferente. Eu preciso ir para o intervalo. Já estouramos aqui esse tempo, eu preciso ir para o intervalo e a gente volta aí para continuar falando dessa mulher, dessa mulher que ao sair, ao perceber essa amplitude de mundo, ela começa a ter uma visão diferenciada de si mesma e da sociedade e que quando ela vai para também o contexto profissional, isso cria uma grande confusão. bagunça, muitas vezes, com o olhar dela para ela mesma, bagunça com a percepção do homem, o olhar dele para ele mesmo e, de repente, a gente tem um contexto social aí cheio de confusões. Como que vocês, né, olham para isso e o que a gente pode fazer para restabelecer essa ordem social, onde cada um possa ocupar o seu lugar com plenitude, com responsabilidade, com igualdade, com respeito, com amor, né, com amor real, uns pelos outros. E aí, eu acho que aí sim a gente consegue ter um mundo melhor, não é mesmo? Vamos para o intervalo, a gente volta já. E aí, você que nos acompanha, homens e mulheres, o que você acha? Quem é mais forte, o homem ou a mulher? Quem é mais sensível, o homem ou a mulher? Quem é mais, mais, o homem ou a mulher? Quem é menos, o homem ou a mulher? Será que cabe esse tipo de comparação? Será? Como é que você se posiciona? Né? Que coisa doida, né? Aproveitando isso, eu queria falar da condição pejorativa das profissões. Porque, enquanto a gente, ela estava falando dessa situação dela na família, eu estava aqui pensando, as mulheres ganharam mercado de trabalho e ganharam funções. tipo, ela é abastecedora lá do frentista de posto. Que tipo de mulher é aceita para ser frentista de posto? Ela não vai deixar de ser mulher. Mas ela tem uma função que, a princípio, é de homem e é pejorativo. Porque os homens que passam, elas estão de shortinho, elas estão lá como uma figura de atração. As mulheres que usam a sua beleza para ser menina propaganda dos carros. Já viu o carro sem mulher bonita? Não existe. Então, as mulheres como objeto de um desejo complementar da sua potente máquina. Aquele próprio shortinho da frentista lá. Também. Os homens por acaso são de bermuda, não estão, né? Não. Então, as profissões que são oferecidas em condições sociais pejorativas, né? Onde as pessoas têm que se colocar. E a mulher, nesse momento que ela aceita isso, ela tem que ter a própria postura. Isso aí. E essa mulher que tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Além de ganhar um trabalho, ela tem que ganhar uma nova postura dentro dela. Exatamente. Porque as posturas de prostitutas também lhe servem, né? Porque é uma história da humanidade. Existe um livro muito legal chamado santas e prostitutas, né? Nas condições masculinas, os homens procuram o quê? As mulheres. Para o quê? As mulheres santas, para a procriação. E as prostitutas, para a realização de desejos. E isso é tão forte, tão forte ainda na nossa sociedade atual, que muitas vezes no relacionamento, né? Do casal, é tipo assim, isso aqui não pode. Porque isso aqui é pra fazer lá com a prostituta. Agora, né? Agora, com minha mulher, não pode. E aí, a própria mulher, que deixa de realizar os seus desejos sexuais, né? Deixa de ser... De alcançar o prazer, porque se ela for buscar essa realização, o cara vai dizer Vem cá! O que está acontecendo? Como assim? Onde é que se aprendeu isso? Onde é que se aprendeu isso? No clube das mulheres. Porque agora já tem clube de mulheres. Pois é, como se isso fosse, né? Aí, uma falha, uma questão toda. Então, eu acho que é um pouco disso que a gente tem que começar a tratar nesse contexto atual e nessa evolução da mulher, que a mulher, ela precisa mesmo se conscientizar do seu papel de mulher, da sua importância como mulher, se valorizar como mulher e trazer isso pra essa realidade do dia a dia, nas profissões, nas funções que exerce, na educação dos filhos, né? As mulheres hoje ainda educam filhos pra dizer Não, mas o meu menino, ele é homem, então ele vai e faz. Aí, segura a tua cabrinha aí, porque... Olha, que fala mais machista. Mas não acontece ainda? Mas isso é impresso numa cultura de uma sociedade que amplia essa condição machista. Como mudar isso? Esses maus tratos. Aí, o que eu vou dizer, dos maus tratos, né? As mulheres sofrem violências domésticas e lembrando que violência doméstica não é só tapa na cara, né? Outra coisa é um grito, é um... diminuir... Não, você não vai trabalhar porque você não serve pra nada. Você tem que ficar aqui, né? Diminuir ela em condição emocional. É fazer, é fazer, é exigir questões sexuais que não sejam do agrado da mulher. Exato. Isso é violência doméstica. Porque eu quero como homem, então você é minha mulher, você tem que me servir. Tem que saber, é isso. Porque senão eu vou procurar outra. É isso, é isso. Essa ameaça... Quando ele fizer isso, manda procurar outra, viu? É condição. Porque ele não te merece. É condição de violência, né? Aí surge, então, essa lei Maria da Penha pra socorrer essas mulheres. Existem outras sociedades já fechando com o governo pra assistir essas mulheres, né? Com o direito delas de se reivindicar. Eu estive lendo também um artigo muito interessante que falava dessa violência doméstica e que o homem, ele é cobrado de dar uma pensão alimentícia, a bolsa alimentar como redução de pena. Aí eu fico aqui pensando, que redução de pena, se não é uma reeducação psicológica, de estado de ser homem, de querer... Que condição você tem, enquanto homem, de estar do lado de uma mulher, né? Porque eu acho que as pessoas, quando escolhem os seus cônjuges, os seus parceiros, elas têm que estar em condições de estar do lado do outro, né? Porque tem gente que diz que mata por amor. Como assim? Eu me pergunto, sabe? Como pode ser o amor tão possessivo, tão enlouquecido, a ponto de você matar o objeto que você diz que ama? Então, que amor é esse? Essa confusão que você fala, eu acho muito interessante dos lugares e papéis. Dos lugares e papéis, e que a gente possa tomar consciência. Isso requer uma transformação, uma mudança de mentalidade do homem e da mulher, né? Dos dois, né? Ambos têm que estar com o seu pensamento transformado por causa da mudança que ocorreu na sociedade. Deixar-me colocar a vírgula desde que estejam de acordo com a palavra de Deus. Porque às vezes a pessoa acha que, não, isso aqui é uma coisa... Ah, todo mundo faz, vamos trocar de casais. Não, não é bem assim, né? Até a própria sociedade não vê isso como uma coisa agradável. Então, tem que se pensar e tem que se fazer escolhas sábias, escolhas inteligentes, escolhas que, aonde é aquilo que você falou sobre o prazer da mulher, o prazer tem que ser a dois. Não existe prazer a um só. É isso aí. Porque quando um sente prazer, o outro sente dor. Então, nós temos que ver o que que... Uma vez, uma pessoa conversando comigo, eu falei, você quer dessa maneira? Ah, não, me incomoda, me machuca. Então, você conversa com ele. Isso. Por que que vocês não fazem os carinhos, não precisa chegar nos finalmente, falando francamente. Sem dúvida. Mas tem toda uma postura da mulher subserviente, que é diferente da submissa, que acha que pra não perder o marido, ela tem que fazer tudo, ela é capacho do homem. Mas eu acho que tá embutido nisso, Sueli, o medo. O medo de perder. O medo até de apanhar. O medo de apanhar, o medo de apanhar. Se eu não satisfaço o outro, eu perco. E se eu perco, o mundo, olha, o mundo tá enormemente o número de mulheres. Então, existem muitas mulheres sozinhas, né? A gente há pouco tava falando dos casamentos, né? Que os jovens estão escolhendo casar. E casar com festas, com pompas, etc. E tal. No entanto, onde que a maioria está buscando esses relacionamentos, né? Pra constituir família? Nos sites de relacionamentos. Coisas que talvez sejam perigosas ou não, mas não vem ao caso. Mas é a condição das pessoas estarem se procurando, se buscando. Pra quê? Né? Pra casar, pra ter um relacionamento fútil. Pra quê? Que as pessoas querem se encontrar. E o medo do homem, né? Muito medo. Eu acho que a mulher ainda tem muito medo do homem. Verdade. Eu penso assim, e até com relação a essa coisa da busca em sites de relacionamento, eu tenho vários amigos que se encontraram através de sites de relacionamento. Existem sites sérios e pode dar certo, pode dar muito certo, mas tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito critério. Por quê? Eu acho que a primeira pergunta é por que que eu não escolho alguém que olha olho no olho, né? Então, você pode até ter um primeiro encontro pelos sites, mas depois, vamos lá, vamos pro real. Vamos aqui, né? Saber quem é quem de fato. Eu acho que essa coisa, né? Mulher meio amedrontado, homem meio amedrontado. E aí, a mulher, quando ela começa nesses papéis mais novos, né? De empresária, de profissional, ganhando mais, porque eu não quero entrar aqui no mérito das remunerações, mulheres ainda mais mal pagas que homens, né? Porque isso é um outro debate. Mas, quero entrar no mérito, sim, de quando as mulheres são as provedoras do lar, elas começam a reagir, agir e reagir da mesma forma que elas tanto reclamaram o tempo todo, né? Usando o poder do dinheiro, que agora são elas que podem colocar dentro de casa para subjulgar o marido, né? Usando a mesma força, a mesma história. Mas colonizando-se, né? Pois é. Quando, muitas vezes, ela agora, quando esse marido, ele diz, então tá, já que você tem as capacidades melhores, você pode ser a provedora, eu assumo essas tarefas domésticas aqui, dentro de uma mudança de realidade. Aí, a admiração da mulher vai lá para o chinelo. Aquilo que o homem fazia com a mulher, agora a mulher faz com o homem. quer dizer, a gente tá aí precisando que se atente para essas coisas. E ela sente o problema desse tipo de mulher é que ela acaba sentindo vergonha de apresentar o marido para os outros. O que é que ele é? Ele é do lar. Pois é. Pois é, mas... Aquela mesma situação que a mulher... Por quê? Porque não há aquele diálogo. E porque a gente ainda precisa de uma mudança cultural. Uma mudança cultural. é uma paradigma porque se você exige do outro, exige do outro e não faz uma exigência com você, você trouxe muito bem claro isso, eu compreendi assim, é que como você já ganha mais, você já pode se tomar conta da nossa finança enquanto família. Eu fico aqui cuidando das crianças e da casa. Porque é importante, porque é preciso, porque é importante. Exato. importantíssimo que você fez ao longo do tempo, a gente pode reverter agora e não tem problema. Mas o feminismo não consegue, porque é o feminismo, não é parceria. Existe uma condição muito diferenciada de você ser uma feminista e de você estar guerreando contra os homens e de você estar numa luta feminina de você conseguir galgar os lugares para você. Certos, corretos. Você vê o seguinte, a gente está assistindo as Olimpíadas, certo? Você olha aquelas mulheres lá de luta romana, caramba, ontem estava correndo uma americana lá, eu falei, mas esse é um homem, é um homem com dois brinquinhos na orelha, não tem busto, não tem nada, uma musculação. Eu tenho um pastor no debate, que é muito amigo meu, e ele diz assim, se a mulher quer tomar o papel do homem, vai lá no cais do porto pegar as coisas. Olha, não duvida não, porque daqui a pouco nós vamos, porque o que eu vi disse. Mas vai, ela vai, a mulher vai, vai no cais do porto, vai fazer aquele tipo papel, ela que exercita os músculos, vai ter força para fazer e vai continuar sendo mulher. Exato. Vai continuar, e não está tomando o papel do homem, não está de jeito nenhum. Nós não estamos aqui defendendo o feminismo, nós estamos defendendo a feminilidade. e uma coisa que me deixa preocupada é que eu, isso é minha visão, vocês podem discordar, mas eu creio que a mulher, ela está se travestindo. Você, antigamente, no meu tempo, você olhava o travesti no carnaval, você sabia que era um travesti. Era diferente da mulher. O busto era diferente, o bumbum era diferente, a perna era diferente. Você dizia, não, essa aqui não é, é um travesti. não tenho nada contra os travestis, mas o fato da mulher estar usando as mesmas técnicas estéticas de um travesti e troca busto, e troca bumbum, e bota batata na perna, e bota não sei o que, falei, gente, aonde que nós vamos acabar? Eu já estou muito velha para ver essas coisas. Eu estou ficando preocupada. Mas isso é uma configuração do desejo pessoal, né? Eu acho que as pessoas que são muito insatisfeitas com suas próprias formas, elas buscam artificialmente as formas para se colocar quando ela se olhar no espelho, ela se reconhecer. Porque quando ela olha no seu natural e ela não se reconhece, então ela vai buscar formas externas, né? Para satisfação. Mas o que eu queria dizer, Celeste, que eu acho interessante, que essa mulher que vem ganhando nas Olimpíadas, o judô era uma luta só masculina, o boxe era uma luta só masculina, as corridas, tudo era muito só o masculino. O esporte veio trazendo a mulher para isso, ou futebol, né? Olha que bárbaro. Então as mulheres vieram ganhando essas condições sociais e esportivas, nessas modalidades. Contudo, recai na história que você falou, se preparam a musculatura, preparam as forças, mas não pode perder a doçura, não preparam o emocional. Que lhe é particular, peculiar, que é dela, né? Eu acho que a doçura é nossa. É, é. A doçura é nossa. E aí, uma coisa é ser feminina, outra coisa é ser, é, 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 é aquela coisa do gênero, né? A questão da feminilidade e do sexo, né? O sexo é o sexo feminino, embora muitas vezes a gente vá ter atitudes, posturas que socialmente, culturalmente foram atribuídas ao homem. O fato de se, é, é, ter esse comportamento não nos transforma em homens, graças a Deus. Homens, continuem, por favor, mandando flores, mandando presentes, fazendo carinhos, puxando a cadeira, apagando a conta, entendeu? Uma delícia. Não tem problema nenhum com relação a isso, né? Eu já preciso para o intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais. Vamos lá. Isso aí, hoje a gente falando de mulher e o Paulo Leonel está me dizendo o seguinte, que como mulheres aqui, só mulher falando o tempo todo, a gente estourou tudo o que tinha que podia e eu tenho que terminar aqui o programa em 30 segundos, portanto, começo com você para a sua despedida. Eu só quero me despedir dizendo que uma coisa principal que nós não tocamos aqui é que para haver um bom relacionamento tem que haver amor. Sem amor não vai haver diálogo, não vai haver compreensão, não vai haver mudança. Ainda que eu falasse a língua dos santos e dos anjos, mas se não tiver amor, não adianta nada. Eu gostaria de dizer que o tema é amplo e gostaria de continuar, porque a mulher, nem o Freud entendeu? É porque ele é homem. É porque ele é homem, exatamente. Mas o psiquismo da mulher é muito diferente mesmo e que as mulheres façam reflexões, auto-reflexões para saberem que papéis elas querem ocupar na sociedade e que condição elas estão se dando para elas mesmas serem o que elas querem ser. Verdade. E a gente só vai vencer essas barreiras, né? A partir de nós mesmas, né? nós temos que ser agente de mudança, né? E começando por cada uma de nós. Perfeito? Perfeito. Obrigadíssima pela presença e participação de vocês. Um prazer. Recado dado, né? Seja você também um agente de mudança. Obrigadíssima pela sua participação conosco. O programa se encerra com o pastor Lucas cantando para a gente. Paz. Você está diante do único Deus que pode fazer todas as coisas. Aleluia! Ele pode mudar o curso da sua história como ele fez com a minha. Estou aqui só por um milagre quase que eu parei tão pequenininho. Tão pequenininho.